Música Uau, beleza galera da Solo Sagrado? Estou aqui como prometido e todas as sextas eu voltarei aqui pra realizar o sorteio semanal da Solo Sagrado agora 3.0 Se você não sabe porque 3.0, eu soltei um vídeo hoje, lá pra volta das 2 horas da tarde, tem um vídeo novo da Solo Sagrado explicando todas as novidades Então o que acontece? Aqui no canal não teremos apenas mais sorteios, teremos outros vídeos, séries de Pokémon do CG, Yu-Gi-Oh! Magic Não vou dar mais spoiler, assiste o vídeo que eu falei pra vocês agora, tá? Com o seu time mais cedo, vai no canal que você vai encontrar e você vai identificar tudo E depois volta amanhã pra você ficar mais por dentro ainda porque a novidade hoje é só 50%, amanhã a gente libera o restante, valeu? Bom galera, mas a parada de agora é o sorteio, tá? Então galera, o que eu vou fazer? O sorteio, o último sorteio, nós não tínhamos realizado ele ainda, então o que nós vamos fazer aqui? Vamos realizar e já vamos colocar um novo sorteio, então já tem um novo sorteio na descrição do vídeo, então participa Se você é novo por aqui e não sabe o que você precisa fazer, é muito simples, você precisa compartilhar no modo público o post do sorteio Que tá lá na fanpage da Sola Sagrada, no Facebook, beleza? Você precisa curtir e por final ali o mais fácil de tudo é você clicar no aplicativo do Sorteio-Me e clicar em quero participar Não adianta colocar em que quer participar se você não compartilhou o modo público e nem curtiu o post, valeu? Bom galera, vamos nessa então, o sorteio cara, de muito tempo atrás ficou aí no ar, ficou com 689 participantes E vamos lá cara, não vamos deixar a galera no vácuo não, entendeu? Vamos ali, vamos realizar Então vamos sortear apenas um, certo? Toda sexta-feira o Sola Sagrada vai sortear um ganhador que irá ganhar aí no caso 50 reais em vale compras No site ou na loja física, vamos lá Ok, já temos aqui o número de ganhadores, no caso é um apenas, vamos lá sortear Torça galera, quem sabe você não vai levar hoje mano Torceu, torceu, alegria no coraçãozinho, já temos o link, espero que seja você Vamos lá 3, 2, 1 Tá carregando ainda mano Aí beleza, show, Pedro Guerra cara, o Pedro Guerra foi o sorteado Vamos dar uma olhada se o perfil dele é um perfil válido e o perfil dele não está disponível no momento Isso acontece bastante com pessoas que criam o perfil e depois excluem o perfil e aí provavelmente foi o caso Só vou dar uma olhada aqui e ver se ele pelo menos curtiu aqui o Pedro Guerra Vamos ver, Pedro Guerra, é, ele nem curtiu o negócio Então beleza, vamos nessa, ele foi desclassificado porque com certeza o perfil dele não existe mais Vamos lá, vamos sortear mais uma vez One more time Cadê? Vamos carregando aí Beleza, show Bom, não atendeu com todos os requisitos e sorteando mais uma pessoa aqui garotão Ok, já temos o link Vamos lá 3, 2, 1 Fala galera, torce, torce, torce muito aí João Vitor, beleza Vamos dar uma olhada no perfil do João Vitor, beleza E já abriu na malandragem aí, tranquilo Já vimos aqui, ó Rapaz é fã de Yu-Gi-Oh! também Certo, vamos descer um pouquinho, foto o perfil Tá aí, ó, quer participar aí, ó Entendeu, comentou na promoção E galera, perfil válido pra sorteio Não é um perfil fake Vamos dar uma olhada e ver se ele curtiu certinho aqui Galera, também como tem muito tempo É, que a gente fez esse sorteio Os compartilhamentos, sinceramente Eu tô querendo, tipo, deixar passar Entendeu, porque tem muita gente que compartilha e depois poderia ter excluído o compartilhamento Já que o sorteio não rolou na época, tá Então vamos lá Pedro, como que é o nome dele? Pedro Vitor, né Deixa eu ver Pedro Vitor Rosa É, mano Aí não dá, né, cara Porque o compartilhamento até a gente deixa passar Entendeu Mas o cara não curtiu, velho Então se ele não curtiu, então tá desclassificado Beleza? Eu até fechei a página aqui do compartilhamento E vamos só Nas pessoas que curtiram isso Como vocês estão vendo aqui, ó Aqui em cima, valeu? Vamos lá Mais um sorteio, mano Vacilou, João Vacilou Vamos lá Terceiro sorteio de hoje, minha gente Vamos nessa Vai dar tudo certo Vai confiando o coração aí dos sorteios, cara Ok, tamo aqui, então Vamos lá Não atendeu com todos os requisitos Também Vamos mais um sorteio Ok Vamos ver quem vai ser a pessoa Já vai mostrar o link pra nós agora Ok, o link tá aqui E o sorteado dessa vez Foi o Marcos Henrique, velho Vamos ver O perfil também não tá disponível Meu Deus, gente Por que vocês fazem perfis fakes? Vamos de novo Quarta tentativa Rapaz Que que é isso, hein, mano? Vocês não tão querendo ganhar esses negócios aqui, não, velho Vamos lá Sorteando Beleza Vamos ter o link Massa Vamos ver quem vai ser o sortudo E o sortudo que realmente faz as coisas certas, né? Olha lá Victor Hugo Vamos ver Perfil não disponível também O que que as pessoas estão fazendo? Estão brigando com a namorada? Fala aí na moral, velho Vocês estão brigando com as namoradas As namoradas estão forçando vocês a fecharem o Facebook de vocês, velho Tô sabendo disso Ok, vamos lá Não atendeu com os requisitos Vamos mais uma vez Por favor E que agora vai Eu tô sentindo que agora vai, mano Ok, abriu o link E o grande ganha Alana Viem Vamos ver Ok, não disponível novamente Meu Deus Vamos lá, galera Mais um sorteado aqui O Rafael Soares Já tô agilizando o vídeo pra andar rápido Beleza Maravilha Rafael Soares, mano Vamos ver se ele pelo menos curtiu Vamos lá Rafa Soares Beleza Curtiu Finalmente uma pessoa Como eu falei pra vocês Nem compartilhei mais E tá tudo bem Maravilha, galera Finalmente aqui Então Rafa Soares Show de bola Rafael Parabéns, cara Você foi o grande ganhador Com muito custo Deu 50 reais Certo? Não vale compras E galera Se você quer ganhar também Na descrição do vídeo Tem um passo a passo De tudo que você precisa fazer Para participar do sorteio E ganhar Lembrando Compartilhe em modo público Certo? Curta o post Do sorteio Tá na fanpage Da Solo Sagrado E também segue os passos lá Pra você Participar Clicar no aplicativo E dar tudo certo Pra você aparecer aqui Certo? Vai fazer tudo certinho E sexta-feira que vem Nós voltamos com mais um sorteio sagrado Da Solo Sagrado Dessa vez 3.0 Galera Forte abraço Fica na paz E até amanhã Com vários vídeos host Apresentando host Pra vocês Mas eu Euzinho aqui Volto só na sexta-feira Que vem Forte abraço E foi Valeu And we can be together baby As long as skies are blue Amor iiiiim É I I I I I O OOOOO Major E